Boa noite Deus já cuidou do seu amanhã, então descanse sua alma e livre-se das preocupações A vida é feita de equilíbrios, dias difíceis e fáceis, algumas coisas melhores, outras piores, está em harmonia, é natural Somos capazes de superar todos os desafios que Deus coloca nas nossas vidas Esperança é uma janela para o amanhã, fé é acreditar que Deus a abrirá Que Deus abençoe sua mente para que amanhã seja um dia repleto de coisas maravilhosas Boa noite